Olá pessoal, tudo bem? Bom, quem fala aqui é Alan Peixoto, eu sou o trailer e você está vindo para mais um vídeo sobre uma estratégia que eu vou falar sobre topo duplo. Antes de iniciar, eu gostaria que você deixasse seu like se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal isso vai te ajudar, vai me ajudar também. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, sua amiga se você achar que vale, que é interessante. E é isso, me segue no Instagram também, Alan Peixoto BMX que você vai me encontrar lá, eu vou deixar na tela depois para vocês. E hoje vamos falar um pouco sobre como identificar um padrão e como operar topo duplo, beleza? Bom, vamos lá, um bom vídeo a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Ah pessoal, só um detalhe, eu estou ao vivo agora junto com a turma da sala educacional. Eu tenho uma sala educacional onde eu opero ao vivo todos os dias com eles. Não sei se você está conseguindo ver a tela deles, mas eu estou aqui ao vivo. Inclusive, nós já batemos a nossa meta. Ó, conseguindo ganhar aqui R$145,00 no índice, operando com apenas um contrato. Nossa metinha é ganhar R$100,00 por dia, né? Com um contrato, se o aluno opera com R$200,00, com R$300,00 e assim vai. No mais, vamos lá para o nosso padrão topo duplo, que foi feito aqui no dólar, tá? Eu quero falar sobre isso. Bom, primeiro passo, né? É muito fácil você identificar um topo duplo depois que ele está pronto. E você fala assim, ah, aqui ó, o mercado subiu, caiu, fez no topo menor, né? E voltou e te deu o ganho. Mas não é tão simples assim. Você precisa identificar ele antes dele formar, para você poder conseguir entrar e pegar o movimento. Mas vamos lá. O que é o topo duplo? Nada mais é do que dois topos separados por um fundo menor. Então, aqui nós temos, ó, dois topos consecutivos separados por um topo menor. Ele é um padrão de reversão. Como assim, Alain? É um padrão que reverte a tendência de alta para queda. Então, sabendo disso, vou escrever aqui, ó. Padrão de reversão. Pronto. Bom, se ele é um padrão de reversão, ele tem que reverter a tendência de alta. Então, o primeiro passo para você identificar um padrão desse é verificar no gráfico se ele teve, de fato, uma alta, uma tendência de alta. E como nós podemos ver aqui, ó, do dia de ontem, esse gravado no dia 21 do 6, ele teve uma tendência muito forte de alta, tá vendo? Esse aqui é o ativo do milidólar, tá? Então, como ele teve uma tendência, eu podia esperar algum padrão. E aí ele tenta cair, não consegue, ele volta a subir, ele dá uma rejeição aqui no topo. Nós podemos ver, eu tô no gráfico de dois minutos, vou botar no de um minuto, ó, pra você ver. Ele dá uma clara rejeição, né? E que não consegue romper essa linha do topo e volta a cair. Eu poderia entrar vendido em dois fatores. Primeiro, o topo duplo seria a confirmação dele, né, quando ele rompe a linha de pescoço. O que que é linha de pescoço? É esse topo menor aqui, ó. Então, quando ele rompe essa linha de pescoço, que é a confirmação do topo duplo. Agora, eu tinha aqui também, pessoal, né, dentro do topo duplo, uma LTA, tá vendo, ó? Ou seja, ele me deu um ponto de entrada antes dele romper. Então, eu poderia ter entrado antes dele fazer esse comprimento aqui, ó. Dentro de uma estratégia mais avançada, eu poderia ter entrado aqui em cima, no comprimento disso aqui, ó. Por quê? Porque, se você vê, ele tenta romper e não consegue, aí ele volta a cair. Quando ele volta a cair, ele me dá um pavio para baixo, ó. Ou seja, tentou cair, a força compradora não foi. Logo depois, a força vendedora foi maior. Então, aqui, ó, já me deu um ponto de venda. Eu poderia esperar só ele romper esse fundinho aqui, ó, e eu entraria vendido aqui nesse ponto. Ah, lá, mas se eu entre vendido aqui nesse ponto, onde fica meu stop? Aqui em cima, ó. Sempre aqui em cima. Coloca aí os quatro tiques acima do topo, ó. Então, ficaria aqui, ó. Eu teria esse aqui de stop e teria isso aqui de ganho no mínimo, tá? E isso é o padrão para você poder achar que ele poderia fazer suporte no fundo. Se ele rompe, aonde que é o alvo do topo duplo? Porque esse padrão do topo duplo, ele tem um alvo específico, que é o 100% do movimento da linha de pescoço. Então, nós vamos fazer o... Nós vamos traçar ele aqui. Se você perceber, ó, se eu pegar aqui essa ferramenta, eu vou conseguir ver aqui, ó, claramente que ele deu essa linha de pescoço. Tá vendo? Então, se eu dobrar isso aqui, ó, 100% para baixo, eu vou ter o meu topo duplo 100%. Ó, eu vou copiar e vou colar. Vou trazer aqui para baixo, ó. Repare que ele foi 100% do alvo aqui embaixo. Olha que legal. Então, eu vou falar em reais. Isso vai vir lá, pessoal. Olha aí, se eu entope, eu não passo o produto falando muito. Então, repare bem que ele deu 100%. Agora, eu vou falar em dinheiro. Se eu falar que no dólar, cada ponto no dólar vale 10 reais. Então, se ele cai... Vamos supor que eu pego a minha venda aqui embaixo, ó. Na confirmação dele, no rompimento. 100% do alvo, eu pegaria pelo menos 21 pontos. Cada ponto vale 10 reais, ou seja, eu pegaria 210 reais. Aliás, com apenas um contrato. É isso que eu falo. Vai a pena esperar. Gravem isso, tá? Para você que está vendo esse vídeo. Que a paciência é a virtude do treino. Gravem isso que leva para a sua vida. A paciência é a virtude do treino. Beleza? Então, para me confirmar, como estou com o duplo, melhor ainda. Porque não sei lá, mas não está 100% bonitinho. Detalhe, vocês nunca vão ver um padrão 100% certinho. Nunca, ou quase nunca, vai ver um padrão 100% certo. Isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe. Eu escrevi que tem um padrão errado ali. Isso não existe. Agora, para você confirmar ele melhor, você pode olhar no gráfico de renda. Porque o gráfico de renda, ele é um gráfico atemporal. Esse é um assunto para um outro vídeo. Mas, ó, se eu colocar um gráfico de 9R, por exemplo, do dólar. Olha que legal. Olha como eu consigo ver claramente um topo duplo perfeito. Sobe, corrige, falha para subir e volta a cair. E dá o 100% desse topo aqui embaixo. Só que, para ser topo duplo, aí que veio a chave. Para qualquer padrão. Gravem e anote isso que eu vou escrever aqui agora para você. Ó, vou escrever de vermelho aqui, ó. Quatro. Como é que eu vou chamar? Quatro. Passos. Para você fazer a entrada. Vou colocar assim, tá bom. Mas não era esse que eu queria escrever, não. Vamos lá. Quatro passos. Quais são eles, Alana? O primeiro passo. Ó, para você fazer uma entrada. Primeiro, você tem que observar. Se teve uma tendência. Teve tendência? Ok. Teve uma tendência. Deixa eu só aceitar o Pablo aqui, pessoal. Tem um aluno que está entrando na sala educacional. Teve tendência? Ótimo. Beleza. Qual o segundo passo para você poder entrar em uma outra operação? Saber se teve uma amplitude. Então, vamos lá. Dois. Ó. Amplitude. Vamos lá. O que que é uma amplitude? É um movimento que ele faz amplo. Porque para você fazer, para ter uma reversão de tendência, ele tem que ter uma amplitude. Ele tem que ter andado para reverter. O dia que ele queria andar só cinco pontos, que ele não vai reverter aquele ali. Agora, vamos ver quantos pontos tem daqui até o topo, do furo até o topo. Ó. Olha lá. São 70 pontos, né? Então, é claramente muito mais que uma tendência. O dólar tem uma tendência de média de 50 pontos. Já pode considerar uma tendência forte. Então, ele tinha tendência. Ok. Agora, o terceiro passo. Confluência. O que que é uma... Deixa eu escrever aqui. Ó. Três. Confluência. Ótimo. Ele também teve uma confluência? Teve. O que que seria uma confluência? É um ponto de resistência. Um ponto de suporte. Será que ele teve aqui um ponto de suporte? Claro que teve. Ele bate e volta a cair. Tá vendo? Agora, vamos ver se lá atrás, no passado, teve algum ponto aqui, ó. Que ele bateu e voltou a cair também. Deixa eu colocar aqui uma linha de suporte nessa região. Para poder ver. Só um minuto. Olha isso, pessoal. Um pouco mais abaixo, ó. Da linha. Olha aqui. Pronto. Achei. Uma região. Ou seja, aqui era uma região de confluência. Então, teve a região de confluência. Ótimo. O que que foi? Um falso rompimento, né? Desse topo aqui anterior. Estou no gráfico de RECO para poder ficar mais fácil. Para poder... Apaguei e vou escrever de novo. Para poder ver, tá, pessoal? Deixa eu botar um gráfico de cinco minutos para ficar mais fácil. Pronto. 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 Capalinho. Mas vou escrever novamente aqui. Tendência. Dois. Amplitude. Ótimo. Ótimo. Então, ele teve tendência, ele teve amplitude e ele teve uma confluência. Aí que eu vou olhar se ele deu padrão. Então, o que que eu vou escrever agora aqui no quarto? Padrão. Pronto. Teve a tendência. Ótimo. Primeiro passo. Eu posso procurar ponto de reversão. Teve amplitude. Ótimo. Posso procurar ponto de reversão. Encontrou uma região de confluência. Maravilha. Tem tudo para reverter. Acabou de dar o padrão? Ótimo. Te confirmou ali que você pode entrar na operação para você poder ganhar dinheiro. Deu para entender, pessoal? Pessoal, vocês que estão na sala aqui agora ao vivo. E pode responder aí, por favor. Conseguiu entender o que precisa ser visto para você poder entrar numa operação? Sim ou não? Entendido. Entendeu? Eric, Pablo, Hugo, Camila... Show. A Camila, mas o Pablo não está ali. Não sei se você não pode falar agora, mas o Eric ouviu, entendeu? Perfeito. Então, beleza. Quando dá esses quatro padrões, aí sim você faz a entrada e vai ganhar dinheiro para o mercado financeiro. Então, tem que ter paciência, tem que esperar o mercado te mostrar a oportunidade. Não é entrar de qualquer forma. E aí, paciência é a virtude do trade e você vai ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Bom, esse foi um vídeo explicando um pouco mais sobre o padrão topo duplo, tá? Então, foi lindo aí a entrada. Nós pegamos essa queda. Conseguimos colocar dinheiro no bolso. Está aqui, ó. Ao vivo, tá? Isso aqui foi hoje. Então, se eu pegar aqui, você está vendo aí. E é isso, pessoal. Se você curta desse vídeo, curta, compartilha com o seu amigo, se inscreva no canal, me segue no Instagram a mais coisas para você ter mais conteúdo. Assista os outros vídeos do canal. E é isso. Um grande abraço. Beijo no coração de vocês. E com Deus, até o próximo vídeo.